Tortura Tortura é o sistema que quer acabar com o nosso esquema de transformar o mundo com a arte Ele transforma o adolescente sonhador em secretário, advogado, covarde Nesse lance de tortura eu prefiro a sepultura Só a sepultura cura nesse mundo podre Onde a educação é deixada de lado para eles investirem na ditadura O mundo surra trabalha a dor, onde ele trabalha a dor Fica se perguntando por não ter seguido seu sonho de ser cantor, ator ou pintor Senhor, por que eu sofro tanto? Eu te digo onde você errou, você errou Ao invés de ser feliz, orgulhar o seu pai você quis Quis trabalhar no último setor engravatado por seu chefe ser humilhado Agora você sabe onde tem tanto sofrimento Dinheiro sim, mas só se for com meu talento BK já falou, mas eu volto a repetir Resgataremos as bibliotecas e invadiremos todos os fones de ouvido Pode deixar avisado que eu também sou profissão perigo Depende de outros aí que me deram pela porta Cota, caralho! Eu não vou me sujeitar a isso Eu ficando sério, se humilhada Você já passou os limites Pois assim, vamos lá, tudo bem a te 하는데 ... Se inscreva no canal.